O que ela teve da Nanita? Fala pra gente. É um câncer do intestino. Mas hoje a médica mesmo fala que ela não sabe, o progresso foi muito rápido. Tanto que ela queria ler a tomografia, ver o laudo, e ficou pronto ainda. Ela não queria falar nada a respeito, mas ela já estava vendo, já estava bem melhor mesmo. A gente fica feliz com a estatação. Mais do que ela esperava, assim. Então agora é a próxima vez que eu voltar e já está pronto o laudo falando. Eu vou falar pra vocês. Mas eu ainda brinquei, porque ela falou que veio de uma quimioterapia, né? Que a senhora fez hoje. E eu falei, tá parecendo que veio de um salão de beleza, olha. Qual é o seu produto que a senhora está tomando, Nanita? A única coisa que a senhora está tomando, da OmniLife. Só o uso, o OmniPlus, o Aue, o AueMei, que é a nova kit, que é realmente a vitamina que eu preciso. Tanto que o meu sistema, não hormonológico, a anemia estava um pouquinho baixa. E ela estava falando, olha, vamos melhorar isso, não? Então, vamos ver aí, ele toma sangue, né? Agora eu voltei lá, já melhorou. Mas eu estou no nova kit. Legal. E agora eu vou pedir outro, né? E mais algumas coisas, porque eu não sei ficar saindo pra outro. Eu introduzo o Kenya junto com o Magnus. Sim, sim. Porque ele ajuda a eliminar as químicas. Não perdi cabelo. Nem um fio. Não, está pouquinho porque ele enfraquece, né? Ele fica, já estava mesmo ficando ralinho. Pela idade, viu, moça? Eu tenho 81. E a gente quer que a senhora continue melhorando cada dia mais. É o que eu preciso, gente. Eu acho que morrer todos nós vamos. Mas só que eu acho que ter saúde sempre, não tá. Uma hora vai pegar. Mas nessa hora, pelo menos, a gente fez tudo. Gente, bom dia. E viveu com qualidade de vida. Um dia uma pessoa perguntou, tem como ter saúde sem nutrição? Eu falei, não, sem nutrição não tem como ter vida. E é isso que a senhora está comentando. A nutrição é que promove toda essa qualidade de vida. Exatamente. E os nossos produtos são a nutrição. Você está bem nutrida, você tem mais disposição. Claro, claro. É isso. Não tem segredo. Não. É só estar nutrida. Beleza, Dona Anitta. Parabéns, hein? Parabéns, hein?